E essa música é uma homenagem a um grande amigo nosso, Luiz Wagner, guitareiro. Guitarreiro, toca a guitarra como fosse um pandeiro, toca assim, faz de conta que é um tamborim. E essa guitarra tem swing, samba, rock e solo, tem balanço, tem a força de uma nação. Batuca, essa guitarra como fosse o tambor do terreiro, é o mesmo toque do Algui, David, Quinto batendo no coro. É uma tocada brasileira, gente de janeiro a janeiro, é o swing brasileiro, é o som do surdo, batendo gostoso no meio. Guitarreiro, toca a guitarra como fosse um pandeiro, toca assim, faz de conta que é um tamborim. E essa guitarra tem swing, samba, rock e solo, tem balanço, tem a força de uma nação. E essa guitarra é o terreiro que dá gosto no fechão do almoço. É uma morena sorrindo, descendo a ladeira, não é brincadeira. Jogo de cola, do craque, moleque, brincando com bola de meia. É o swing brasileiro, é o som do surdo, batendo gostoso no meio. Fala, fala, guitarreiro. Batuca, essa guitarra como fosse fevereiro, faz assim, faz de conta que é um tamborim. Essa guitarra tem balanço, samba, rock e tenso, tem balanço, tem a força de uma nação. Essa guitarra é o tempero que dá gosto no fechão do almoço. É uma morena sorrindo, descendo a ladeira, não é brincadeira. Jogo de bola, do craque, moleque, brincando com bola de meia. É o swing brasileiro, é o som do surdo, batendo gostoso no meio. Guitarreiro, batuca, essa guitarra como fosse fevereiro. Faz assim, faz de conta que é um tamborim. Essa guitarra tem balanço, samba, rock e tenso, tem balanço. Tem a força de uma nação, só no ré, só no ré. Batuca, guitareiro. Batuca, essa guitarra como fosse fevereiro. Essa guitarra tem balanço, samba, rock e tenso. Essa música é uma homenagem a Luiz Wagner, guitareiro. O homem que toca a guitarra como fosse um pandeiro. Fala, guitareiro. Batuca, essa guitarra como fosse um pandeiro. 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 Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Quando eu era criança me perdia na lambança e na quebrada dessa dança Eu só queria ver quem não balançava a pança Quando eu era criança me perdia na lambança e na quebrada dessa dança Eu só queria ver quem não balançava a pança Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Vem cá moreninha gostosa, dá um beijo, dá um beijo nesse nego sobredor Faz graça com o nego, deixa ele emocionado Caponeia, vem viver um grande amor Vem cá moreninha gostosa, dá um beijo, dá um beijo nesse nego sobredor Faz graça com o nego, deixa ele emocionado Caponeia, vem viver um grande amor Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Couturinha, chocolate, gasolina, carco velho Bola sete, guitareiro, swingueiro Luiz Wagner, ripeto, branca de neve Simonal, babolina, swingueiros do Brasil Couturinha, chocolate, gasolina, carco velho Bola sete, guitareiro, swingueiro Luiz Wagner, ripeto, branca de neve Simonal, babolina, swingueiros do Brasil Tô com saudade De Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Vem cá moreninha gostosa Dá um beijo, dá um beijo nesse nego sofredor Faz graça com o nego Deixa ele emocionado Caponeia, vem viver um grande amor Vem cá moreninha gostosa Dá um beijo, dá um beijo nesse nego sofredor Faz graça com o nego Deixa ele emocionado Caponeia, vem viver um grande amor Só põe um bip-bop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele entender que o samba não é rumba Quando ele pegar o pandeiro e nas a bumba Só põe um bip-bop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele entender que o samba não é rumba Quando ele pegar o pandeiro e nas a bumba Cuidado cantor Cuidado cantor Cuidado cantor Cuidado cantor Pra não falar palavra errada Cuidado cantor Pra não falar palavra errada Cuidado cantor 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 Legenda Adriana Zanotto